Olá, humanos, bom dia! Estou aqui, bem natural, bem em casa, e vim gravar um vídeo para vocês falando sobre o ID jovem. Muita gente vem me perguntar como eu tirei o meu ID jovem, como eu uso o meu ID jovem, então eu vou dar aqui uma pincelada geral, um vídeo sem cortes, sobre todo esse processo do ID jovem. Bom, para quem não sabe, o ID jovem, ou a ID jovem, a identidade jovem, é um documento que possibilita jovens de 15 a 29 anos, com a renda familiar de até dois salários mínimos, terem acesso à meia entrada em eventos culturais, eventos esportivos e até descontos de 50% a 100% em viagens rodoviárias interestaduais. O que significa isso? que você pode, com o seu ID jovem, comprar uma passagem de São Paulo para Rio de Janeiro e pagar praticamente nada por isso, entendeu? De São Paulo para Rio de Janeiro, de Goiás para Brasília, se bem que é muito perto, de Rio Grande do Sul para São Paulo, de Bahia para sei lá para onde, para Manaus. Tudo isso de ônibus, gente, e eu já usei, então realmente dá certo. Outra coisa, por exemplo, meia entrada em cinema com ID jovem é possível, meia entrada no jogo do Corinthians, no jogo do Palmeiras, no jogo do Flamengo, até no jogo do Rival é possível. Meia entrada em eventos desportivos, o que mais? Em museus, meia entrada, por exemplo, aqui em Manaus tem umas reservas, uns institutos de pesquisa, tipo o Musa, tipo o IMPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, todos esses lugares pagam meia entrada, eu pago meia entrada com o meu ID jovem, né? Então, é basicamente isso. Eu tinha que falar mais alguma coisa? Ah tá, beleza. É explicando o que é ID jovem, né? Ou o ID jovem. Como eu tirei o meu ID jovem? Bom, primeiro eu fui num CRAS e tirei o meu NIS, número de identificação social, se eu não me engano. E aí, esse NIS, pré-retirá-lo, eu tive que ir no CRAS e passar por uma entrevista com assistente social. Foi tipo meia hora de entrevista, ela perguntando quem eu era, com quem eu trabalhava, com quem eu morava, o que eu fazia da vida, quanto eu recebia, como eu me sustentava. E na época que eu tirei o meu NIS, era em janeiro de 2019. Eu morava sozinha, eu tinha saído da casa dos meus pais, eu só tinha em Estarluta, que é a loja de canecas, era a minha única fonte de renda. Eu ainda não trabalhava em agência na época. E, bom, eu queria tirar a ID jovem. Eles me explicaram, pra você ter essa ID jovem, primeiro você tem que tirar o NIS, depois ir num lugar de assistente juvenil e tirar o ID jovem. E na verdade, não. Eu só precisava do NIS depois que tivesse o meu NIS ativado. Baixava o ID jovem e colocava os meus dados ali. E não precisava fazer mais nada. Sério. O processo é muito simples. Só que as pessoas não informam, as pessoas não dizem o quanto é simples tirar a ID jovem. Então, assim, vai... Quem quer conseguir a ID jovem pra ter esse... Esse benefício de meia entrada e de passagens interestaduais, precisa estar no grupo entre 15 e 29 anos e ter a renda familiar de até dois salários mínimos. As pessoas que têm esses requisitos, né, estão okzinha. Aí você vai num CRAS e pede pra tirar o seu NIS. Aí você vai passar pela entrevista com o assistente social. Depois dessa entrevista, você tem que esperar 45 dias pro seu NIS ser ativado. E aí, ela até falou que não saberia se seria ativado ou não, mas que eu precisaria esperar esse prazo. Essa parte, sinceramente, eu não sei se, tipo, tem NIS que são ativados, os NIS que não são ativados. Essa, sinceramente, não posso dizer. Mas, assim, 45 dias depois, o meu NIS foi ativado. Como eu não sabia que eu poderia ter acesso do meu NIS pelo site do CAD Único, eu fiz o quê? Eu tava em São Paulo e fiquei ligando pra minha mãe e no CRAS pegaram o meu NIS, o documento do meu NIS. Só que eles não entregam pra terceiros, eles só entregam pro titular ou pra quem tem uma procuração no seu nome. E aí, eu passei mais uns 30 dias sem saber disso, até que eu entrei na internet e descobri que se eu entrasse no site do CAD Único, eu poderia saber o número do meu NIS. Então, eu entrei no site do CAD Único, coloquei as minhas informações, meu nome, nome da minha mãe, minha data de nascimento, e eles geraram o meu número de NIS. Esse número de NIS eu joguei no aplicativo do ID Jovem e, voilá, o meu aplicativo foi atualizado e eu tive direito de usar o ID Jovem por seis meses. E aí, depois desses seis meses, eu tive que fazer atualização e eu já fiz um vídeo de atualização, que eu vou deixar aqui, eu acho, no link, se eu encontrá-lo, sobre como atualizar o seu ID Jovem. E é basicamente... Gente, o processo é muito simples, muito simples mesmo. O problema é a falta de informação, as pessoas não divulgam, as pessoas não informam, as pessoas não dizem o quanto é fácil e é direito nosso. É direito nosso ter isso, sabe? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode lançar aqui embaixo ou no meu Instagram. Eu faço o possível para responder. E lá no outro vídeo sobre como atualizar o ID Jovem, várias pessoas entraram em contato comigo pelo Instagram e teve um rapaz que... Eu baixei o aplicativo e coloquei os dados dele. Mas não divulguem os dados de vocês assim, sabe, gente? Eu só fiz isso porque ele tentou várias vezes e não conseguiu. Então, eu tentei para ver o que estava acontecendo e realmente era um probleminha no NIS dele. Então, assim, fiquem atentos, tomem cuidado com seus dados, mas tentem, sabe? Tipo, baixa o aplicativo, entra no Cade Único e se o seu NIS foi ativado menos de 24 meses atrás, você ainda tem direito de colocar os dados no ID Jovem e conseguir seis meses de meia entrada, seis meses de passagens quase de graça. Então, é isso, gente. Era só um vídeo mesmo informativo, tá bom? Beijos!